Solidão Sei que eu tinha o mundo em minhas mãos Como um Deus e amanheço mortal E assim, repetindo os mesmos erros Dói em mim, ver que toda essa procura não tem fim E o que é que eu procuro afinal? Um sinal, uma porta para o infinito O irreal, o que não pode ser dito Afinal, ser um homem em busca Demais, demais Afinal, como estrelas que brilham Em paz Solidão O silêncio das estrelas Eu pensei que eu tinha o mundo em minhas mãos Como um Deus e amanheço mortal Um sinal, uma porta para o infinito O irreal, o que não pode ser dito Afinal, ser um homem em busca Demais, demais Afinal, como estrelas que brilham Amém? 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.